A polícia concluiu o inquérito sobre a morte do professor Ronaldo Pescador. Oito pessoas foram indiciadas por esse crime. Um crime que tem a ver simplesmente com um fato. Homofobia. Preconceituosos que mataram esse professor pela orientação sexual dele. Não dá, né? Não dá pra permitir isso. Roda. Inquérito concluído e oito pessoas indiciadas. Quatro delas por homicídio triplamente qualificado. Fraude processual, ocultação de cadáver, fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, corrupção de menores e homofobia. Crimes cometidos no dia da morte do professor Ronaldo Pescador, de 40 anos. Nós temos uma festa. Imaginem uma vítima sendo torturada física e psicologicamente. Com razões homofóbicas. Deitada no chão, enquanto três pessoas diretamente comandadas, no nosso compreender, por Gabriela Ferraz Gonçalves, que é coautora e já foi denunciada por todos os crimes, torturam física e psicologicamente a vítima. E as outras pessoas no espaço exíguo, mais ou menos o tamanho desse local em que estamos agora, assistem. Assistem sem nada a fazer. Então cometem a omissão de socorro. Assistem uma vítima inocente ser torturada. Além disso, consomem bebidas alcoólicas juntamente com uma adolescente, cometendo o crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente. E nesse ambiente promíscuo, acabam cometendo o crime de corrupção de menores. Então, efetivamente, essas pessoas cometeram crimes, no mínimo, de omissão de socorro. Três estão presos. Outros cinco respondem em liberdade. Em comum, eles têm o crime de homofobia. De acordo com as investigações, o professor foi espancado e torturado. E tudo começou por atitudes homofóbicas. Houve o consumo de cocaína, houve o consumo de drogas, outras drogas, de bebida alcoólica. Em determinado momento, não satisfeitos pelo posicionamento sexual da vítima, Ronaldo Pescador, em claro crime de homofobia, passaram a torturar a vítima, física e psicologicamente. Utilizando uma cinta, utilizando um martelo, utilizando também a esganadura com as mãos, utilizando o estrangulamento com o fio, colocaram uma peça íntima de roupa na boca do professor. Então, as torturas são inimagináveis. Parece um filme, mas parece um filme de terror. O crime brutal aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado. O corpo de Ronaldo Pescador foi encontrado no dia seguinte, no banco traseiro do próprio carro, em um terreno baldio, no bairro Alto Boqueirão. Ele estava amarrado com fios elétricos, enrolado em um pedaço de carpete e com uma peça íntima feminina dentro da boca. Joy Matheus Mariano e Marcelo Rothmeier foram os primeiros presos. Dias depois, foi detido o terceiro suspeito de envolvimento na morte do professor. Guilherme de Jesus de Oliveira estava sendo procurado. Foi preso logo após se apresentar na delegacia, negando envolvimento. A polícia também pediu a prisão da jovem Gabriela Ferraz Gonçalves, de 21 anos. Mas o pedido foi negado. A delegacia do homicídio de produção de uma pessoa agiu com rigor dentro dos limites da lei e conseguiu a prisão preventiva desses três investigados. Pediu também a prisão preventiva da investigada Gabriela Ferraz, que não foi deferido, pelo correto entendimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas eles responderão e vão à júri popular e, com o auxílio de vocês, jurados, espero que sejam condenados.